A Agenda Cultural está de volta com as dicas do que acontece de bom nesta semana nos museus, teatros e shows no Rio de Janeiro. Abrimos nossa agenda com a exposição Terra em Tempos, fotografias do Brasil. A mostra acontece no MAM, Museu de Arte Moderna. As obras são do colecionador Joaquim Paiva, fotógrafo e ex-diplomata. As fotos foram adquiridas ao longo dos anos nos países onde serviu a carreira diplomática, como Canadá, Argentina, Portugal e Espanha. A exposição vai até domingo, 24 de julho, e o endereço está agora na sua tela. Outra dica legal são as exposições. Eikken de Keitvan Scherpenberg e Jardim do Céu de Bernardo Magina, que acontecem no EAV Parque Lage. Ocupando as cavalariças, o artista apresenta uma obra inédita e uma fotografia em baú e afresca o contemporâneo nas quatro paredes da capelinha do parque. A curadoria é de Andréa Sheik, Adriana Nakumata e Chico Chaves. A visitação acontece de quinta a terça, das nove da manhã às cinco da tarde. A cantora Lika Tito faz show em homenagem à saudosa Amy Winehouse. Lika Tito é uma das pioneiras do rap feminino do Brasil e também fã de Amy Winehouse. A artista traz ao palco anexo do Rio Cenário sucessos como Rehab, Back to Black e You Know I'm No Good, entre outros. A homenagem marca a data do 11º ano de morte da artista britânica. A apresentação acontece sábado, 23 de julho, às 8 horas da noite. Não perca! O Teatro Arthur Azevedo traz o Festival de Música Sintonize a Cena. O projeto de parceria entre a FUNARG e a Secretaria de Cultura do Estado traz a cultura jovem e popular das ruas, da música pop carioca, do rap ao pop. A apresentação é na sexta, 22 de julho, às 7 da noite. E o ingresso custa apenas R$ 5,00. A gente encerra a agenda desta semana com uma homenagem a Celso Blues Boy. Os músicos que tocaram com Celso Blues Boy nos últimos anos de vida dele se encontram no palco do Teatro Rival Refri para reverenciar o artista. O show Sempre Brilhará contará com as melhores canções do cantor, compositor e guitarrista. A apresentação acontece na quinta, 21 de julho, às 7 e meia da noite. A agenda cultural fica por aqui, mas semana que vem tem mais dicas do que acontece de bom no Rio de Janeiro. TV Alerje, o canal do povo. TV Alerje, o canal do povo.